Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve, já deixa seu like e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar, tá bom? O vídeo de hoje, gente, continuação da festa. Hoje é sexta-feira, agora são sete e meia da manhã. Eu acordei seis e cinquenta, levantei, tomei no banho, lavei meu cabelo. E agora eu vou tomar um café bem rapidinho e vou começar a fazer as coisas da festa. Hoje é o dia de fazer as massas de enrolados docinhos, o recheio do bolo e a massa do bolo. E à noite, ou depois do almoço, eu quero ver se eu preenso ele. Preciso fazer isso até onze horas, tudo isso até onze horas. Se eu vou dar conta, não sei, vamos ver. Mas, porque onze horas eu tenho sobrancelha marcada, onze e meia eu tenho unha marcada e depois duas horas eu tenho aula prática na autoescola e aí lá eu vou até quatro e vinte. Então assim, hoje meu dia vai ser muito corrido, muito apertado nos horários. Preciso fazer também essas coisas doce, não posso deixar pra fazer amanhã no caso. Então bora lá, gente, porque hoje tem muita coisa pra fazer. Gente, já separei aqui os leite condensado, os creme de leite pra poder fazer as massas de enrolar. Aqui ainda falta o recheio do bolo, né? Mas vou focar nessas daqui que são as mais demoradas. Então aqui eu vou fazer cem brigadeiro, cinquenta disquete, cinquenta ninho com Nutella, cinquenta beijinho e cinquenta churros. Vai ser essa quantidade que eu vou fazer pra festa, então vou começar por elas. Tchau! 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 festa é domingo, então eu vou deixar elas descansando aqui, provavelmente eu enrole elas à noite, porque amanhã, no sábado, a gente vai fazer as comidas, então eu não sei se eu vou enrolar hoje ou se eu vou enrolar amanhã. E agora falta fazer a massa do bolo e o recheio do bolo, então vamos lá. Aqui, pro recheio do bolo, eu vou usar seis leite condensado e seis creme de leite, então três leite condensado e três creme de leite pra cada camada, tá? Então esse daqui já é o total. A massa que eu vou fazer é a massa que já tem aqui no canal, não vou gravar passo a passo, porque já tem passo a passo dela aqui no canal, tá? Mas em vez de fazer uma receita, porque a receita vai cinco ovos, né? Então em vez de fazer uma receita, eu vou fazer duas receitas, porque eu vou fazer um bolo bem grandão. Então é isso, gente, agora eu vou começar a bater a massa, colocar esses daqui na panela, vou fazer esse daqui na panela mexedora e é isso, então bora lá. Tchau. 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 Gente, o bolo tá lá no forno, o recheio, a panela tá mexendo. Aproveitei, sentei aqui e vim tomar um cafézinho, porque eu não parei desde aquela hora que comecei a enrolar os doces, que eu comecei a fazer a massa dos doces, né? Então foi punk agora essa parte da manhã. Tá finalizando lá já o bolo e o recheio, agora são 10h30, eu tenho sobrancelha marcada 11h, é bem pertinho da minha casa da minha casa. Eu saindo de casa cinco pras 11h, eu saindo de casa cinco pras 11h dá tempo, então vai dar tempo, em nome de Jesus tem que dar. Aí eu saindo de lá, eu acho que eu vou terminar de comprar umas coisas, eu tenho que comprar as forminhas dos brigadeiros e tenho que comprar chantilly e o pratinho do bolo só, e buscar o topo também. Mas a loja é diferente com o negócio da minha sobrancelha. Aí 11h40, não, 11h40, gente, tá ventando, por isso que minha porta tá abrindo e fechando. Aí 11h40 eu tenho unha marcada, que é bem pertinho de lá também, e 12h40 eu tenho aula prática de moto. Então assim hoje vai ser correria, total. Gente, o recheio ali mais um minutinho já tá pronto, o bolo acabou de ficar pronto também, acabei de tirar do forno. E agora eu vou me arrumar correndo pra poder ir lá fazer minha sobrancelha, que já tá em cima do horário, faltam cinco pras 11h. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. No meu mesmo. É porta a porta? Já estou em casa, gente. Fui fazer minha sobrancelha, minha unha, igual eu mostrei pra vocês. Fiz esmaltação em gel. E voltando aqui às coisas dos doces, igual eu já tinha mostrado pra vocês, eu fiz aqui as massas de enrolar, a massa do bolo e o recheio do bolo. Vai ser um bolo inteiro de brigadeiro. Então aqui são 1h40, cheguei em casa agora, vou almoçar, tomar um banho, porque 2h20 eu tenho que sair de casa pra ir pra aula prática. Então assim, tá bem apertado os horários, mas deu tempo de fazer tudo, vai dar tempo, e é isso gente, agora eu vou comer alguma coisa, pra daqui a pouco ir pra aula prática de moto. Gente, acabei de chegar em casa. Hoje o dia foi bem corrido, agora são 20h para 5h, vou se pular na loja rapidinho e comprar as forminhas dos docinhos e pegar o topo e os pratinhos dos bolos. E já era. Aí hoje foi só isso. E agora à noite eu vou preenchar o bolo, enrolar os docinhos, porque amanhã a gente vai no mercado fazer a conta do almoço. Então é isso gente, vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês estejam gostando dessa saga aí do aniversário da Elisa, tá? Então é isso gente, um beijo, até o próximo vídeo.